A Caixa libera hoje o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para mais um lote de aprovados. 2 milhões e 400 mil trabalhadores serão contemplados nesta terça-feira. Vamos então saber mais detalhes com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Roberto, bom dia pra você e pra todos. Olha, esses trabalhadores fizeram requerimento no mês de maio e estavam aguardando a análise aí do cadastro. É um crédito retroativo da primeira parcela do auxílio emergencial, então o dinheiro deve cair hoje na conta poupança digital dos trabalhadores que são nascidos entre janeiro e junho. Amanhã o pagamento será liberado para os que fazem aniversário entre julho e dezembro. Então no total nós temos cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores sendo beneficiados e o governo liberando algo em torno de 3 bilhões de reais para honrar aí esses compromissos. Esses valores inicialmente poderão ser usados apenas para pagar contas, boletos e na função débito e a partir de 6 de julho os valores serão liberados na função de saque. Quem quiser consultar a situação do benefício é só entrar no site auxílio.caixa.gov.br. É isso Roberto, volto com você. Perfeito Selma, obrigado aí pelas informações, um ótimo dia pra você.